Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Cicobi, gerando receita estrondosa aí no primeiro trimestre, hein? Que beleza, uma cooperativa dando muito lucro mesmo na situação que estamos vivendo. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vamos à nota então para a revista Dinheiro. Dentro do nosso canal TV Alta Renda, Cicobi registra alta de 32% nas sobras líquidas para 917,5 milhões. Durante o primeiro trimestre de 2020, o sistema de cooperativa de crédito do Brasil, Cicobi, registrou 64,3 bilhões em estoque de crédito. O montante representa alta de 22% sobre o período de janeiro a março do ano anterior. As receitas sobre as operações de crédito aumentaram 9,1%, próximas a 2,8 bilhões e como consequência houve uma alta de 32,2% nas sobras líquidas. Lucro em cooperativas financeiras, somando 917,5 milhões. Uma receita muito boa por ser cooperativa, né? E bem cuidado, bem trabalhado, chegou a esse patamar aí. Parabéns aí para o Cicobi, né? O sistema registrou 18,95 bilhões em concessões no primeiro trimestre, expansão de 26% sobre o igual período do ano anterior. Desse total, 11,46 bilhões foram concedidos para pessoas jurídicas, alta de 30,3% sobre o primeiro trimestre de 2019. E 7,49 bilhões para pessoas físicas, acréscimo de 20% na mesma comparação. O ativo dos totais do Cicobi subiram 15,4% para um salto de 121,2 bilhões em março de 2020, ante 105 bilhões no encerramento do primeiro trimestre de 2019. O patrimônio líquido somou 23,8 bilhões, 8% superior em igual comparação. Ainda nos três primeiros meses do ano, houve progressão de 19,5% em depósitos totais, atingindo 77,7 bilhões. Em relação aos depósitos à vista, o sistema cresceu 40,5% com 19,1 bilhões registrados. O depósito a prazo somaram 46,9 bilhões, acréscimo de 10,6%. Os depósitos da poupança avançaram 23,6% se comparado ao primeiro trimestre de 2019, registrando 6,5 bilhões. Na comparação com o primeiro trimestre de 2019, o Cicobi aumentou as provisões em 26%, chegando a 4 bilhões contra 3,1 bilhões no ano passado. A recomposição foi necessária para a proteção de recursos futuros, frente ao cenário ocasionado pelo coronavírus, explica o sistema por nota. No fim de março, o Cicobi registrou 4,74 milhões de cooperados, avanço de 8,5% sobre o mesmo período do ano anterior. Existe uma grande oportunidade para o Cicobi, eu aqui ajudo bastante as cooperativas aqui da região de São Paulo, e por sinal o Cicobi Ouro Branco. E a gente observa a quantidade de clientes que nós indicamos para a cooperativa, mas devido a situação onde a pessoa reside, a localização, a cooperativa tem uma certa política de abrir contas apenas para pessoas próximas da região da cooperativa. E com isso fica limitado então a trazer novos cooperados. Se a cooperativa abrir um pouco o leque, como acontece com os grandes bancos, e isso vai ajudar e facilitar muito a cooperativa a abrir mais contas e trazer novos clientes, e assim fomentar sua carteira de cooperativismo, até mesmo da cota capital, que vai ajudar muito a sua cooperativa. Mas com esses números mostra a grandeza do Cicobi, parabéns mais uma vez. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus! Legenda Adriana Zanotto